Fala, gente! Olha só quem voltou! O crítico de cinema reage, e o jogo da vez será Death Stranding. Explicando aqui o quadro rapidamente, tá? Isso aqui não é uma crítica ao jogo, eu não joguei, tudo, não sei, inclusive, as análises técnicas que eu posso fazer, a jogabilidade, etc. Isso aqui é um react a alguém jogando o jogo. As cenas são editadas, é melhor para o conteúdo e acredite. Pegar dublado ou legendado. Se eu trago dublado, pedem legendado. Se eu trago o legendado, pedem dublado. Vou no legendado, vou seguir o meu gosto. Eu não sei nada do jogo, eu nunca nem ouvi falar do jogo e eu não sou gamer. A proposta aqui é ser um crítico de cinema trazendo outra perspectiva para quem joga e gosta dessa área. Para entender melhor isso, veja o crítico reais de The Last of Us 2. É um sucesso aqui no canal e acredito que você, gamer, vai gostar bastante. Isto posto, vamos lá ao react que é o que interessa. Deixa o like aqui e também cogita se inscrever no canal. Partiu? Eita, tô ansioso, bicho. Tô ansioso, amor. Vamos ver. Acorda e bastão, não, peraí, peraí, deixa eu voltar. Acorda e bastão são duas das ferramentas mais antigas da humanidade. Usamos a corda para aproximar as coisas boas e o bastão para repelir coisas ruins ruins. Para os nossos primeiros amigos, para onde quer que as vezes eu acorda nos bastões. Legal. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Uma história de fim do mundo, será? De um apocalipse? Ou um pós-apocalipse, né? Talvez algumas partes precisam ser suprimidas por conta de direitos autorais referentes a músicas, tá? Nessas partes, não se assuste. Eu vou tentar falar um pouquinho mais em cima e também pode ficar mudo ou então posso até cortar. Muito bonito. Aqui a gente tá entregando um pouco de, recebendo melhor, dizendo um pouco de vastidão, né? E mostra as coisas, tá vendo? Tudo fraturado, ou seja, aconteceu alguma coisa realmente na Terra que as coisas não são como um dia foram, né? Então vai mostrando aí toda toda a vastidão. Me lembra muito Nomadland esse plano, inclusive agora. Tentando emular um pouco de uma fotografia mais aestésica, né? Ou seja, uma fotografia que teoricamente é mais realista. Vamos colocar assim. Belíssimo movimento de câmera, né? Eu já falei sobre as camadas lá no... quando eu reagi ao Ghost of Tsushima. Dei uma olhada lá. Ação do vento bem feita. Nossa, lembra muito Nomadland, obviamente aqui num cenário mais apocalipse, assim, né? Ó, os pássaros lá atrás pra mostrar que ainda há vida. Não corta, não. Não corta. Obrigado. Valeu, câmera. Entrou na fumacia. Gostei. Tempestade. Em filme é assim, né? Se os pássaros voam, confusão vai... Ixi, o que foi isso? E aí? A água tocou... É chuva ácida? É chuva ácida então, né? Hum... Se os pássaros voam em filme, amigo. É porque a confusão vem. Então a chuva aí é uma inimiga, aparentemente. Legal essa moto porque ela tem uma tecnologia avançada, mas tem alguns elementos mais... Mais antigos, né? Aquela questão do low-tech, high-tech. Tipo, é um futuro... Ih... Tem negócio sobrenatural? Vixe. Opa! Mixagenzinha de som. Já gostei aqui. E aí? O cara tá sem saber pra onde ir. Ó, a chuva vindo! A chuva vindo! Então o cara tá sem saber pra onde ir. Os pássaros caindo já, caramba. Só dá um pause aqui rapidinho. Essa questão dos pássaros aqui tá me lembrando de uma referência ao filme Pássaros, do Alfred Hitchcock. Né? É você... Tipo, os pássaros estão caindo ali, tudo. E você... Quando isso acontece, os pássaros morrendo e tal, o inimigo, a ameaça ali tá chegando, né? E aqui me parece que a chuva é uma ameaça. Tá óbvio isso, me parece não. Isso tá óbvio. E os pássaros são esse prenúncio, assim, do que pode acontecer com essa ameaça. Então você não precisa trazer um prelúdio muito elaborado. Você simplesmente joga aí essa questão e funciona bastante. Gostei. E aí, legal como ele vai usando a natureza, né? Ele viu os bode pulando e a mulher aí, ó. Ele viu os bode pulando e por isso que ele pulou ali. Gostei também desse recurso. Mas essa mulher é sonho da Evaneio? O que que é? Câmera presa na moto. Lindo. Maravilhoso. Se essa moto cair, leva a câmera, viu? Não, deixa a câmera lá. Não, 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 não. Ah, ótimo. F***. E aí, tá as caixas dele tudo no chão. Drogas inteligentes. As malas, né? Caixa não, as maletas, né? Ah, e o jogador assumiu o controle. Ok. Ok. Nossa, cana de carro. Graças a Deus, tá tudo protegidinho, né? Aí, e... É, que é legal esse elemento. Primeiro que enquadramento maravilhoso, né? Cortou, não sei se teve algum corte ali na edição. Mas, cortou, câmera assume lá, me dá só a silhueta. Show de bola. Toda caverna me parece ameaçadora. Por quê? Porque todos os bichos vão pra lá, né? Então, a gente vai aqui lidar com um pouquinho de ameaça, talvez. Se não, é... Isso me conecta com a primeira frase desse jogo. Lá no prelúdiozinho do jogo. Quando ele fala assim, ah, é... Primeiros elementos foram esse e esse, né? Mas o primeiro elemento de abrigo do ser humano é a caverna, né? Então, a gente tá no mundo, aparentemente, pelo menos nesse contexto específico aí que o protagonista parece perdido, a gente tá num mundo onde existe o high-tech, você vê pela moto, você vê pela roupa dele e tudo, e o low-tech, né? Que é caverna, que são os elementos naturais, que são os elementos mais, como é que eu posso dizer, mais orgânicos até. E, inclusive, o inimigo é orgânico, né? A chuva. De novo, pelo menos nessa cena. Ó o Norman Reedus do The Walking Dead, cara. De novo, eu sempre faço essa pergunta. Ele atuou mesmo ou só utilizaram a imagem dele? Porque se ele atuou pra mim, muda tudo. Muda tudo. Se usar a imagem também é interessante. Mas eu prefiro que ele tenha atuado. Ó, e tá vendo? Os bichos vão tudo pra lá. Tô falando, pô. Pai entende aqui de caverna, pô. Bora, meu filho. Vai logo, pegue. Senão vai voar. O Norman Reedus tem essa tatuagem mesmo. É dele mesmo. Do ator, não é? Eu lembro que ele tem num documentário que tem de motocicleta dele. Tem essa tatuagem aí. Ih, ele sentiu alguma parada aí, hein? Essa mãozinha já tinha aparecido. Achei das mãozinhas. Eu tenho uma mãozinha aqui também. Tá desenhada aqui. A tempestade traz essa bicha aí, ó. Porque ela tá molhada, tá vendo? Esse bicho aí... Fantasma, sei lá. Não sei o que é isso. As plantinhas estavam morrendo, né? Onde passava, as plantinhas estavam morrendo? Tava morrendo, fala dela! Fumacinha, elemento clássico dos filmes de terror. Lembrando, os filmes, e aqui é um filme só que animado, né? Os filmes, eles precisam criar elementos que falem sem eles precisarem falar. Então, um exemplo. Aqui, obviamente, ele tá sentindo frio. Ou, pelo menos, a humanidade tá um pouco mais gélida nesse momento. Já viu aqueles filmes que tem um ventiladorzinho e tem uma faixinha no ventilador? Um fiapozinho, um filetezinho assim no ventilador que fica fazendo assim, né? Isso é pra, automaticamente, você já sentir calor naquele cenário. Primeiro, pra você saber que o ventilador tá ligado. E ao saber que o ventilador tá ligado, seu cérebro diz, ah, calor. Frio não tá, né? E aqui é a fumacinha. Então, esses elementos são importantíssimos pra filmes, séries, seja lá o que for. Dizerem sem dizer, entendeu? Mostrarem. Existe uma frase muito clássica ali da cartilha do crítico, é... Mostre, não diga. Mostre, não diga. Mostrar é muito mais válido do que ficar dizendo o tempo todo. Estamos com frio. 45 graus. 25 graus, entendeu? Era ela a mão? Então, ela não era o Devaneio, né? Eu não tinha essa informação que ia ser um jogo de terror, não, tá? Esse bicho é a meia do notador, mas não é? Como que é isso aí? Porque, assim... Ele não ataca, não? E com ralão não tem mais pra onde ir, não. Já era, negado. Então, os bichos não podem ver. É isso? Vai ser embora. Marra a mão, tá aí, ó. No corpo dele. Rapidinho. Vou pausar. A cena pra mim, ela tá mais longa do que ela precisaria ser. Ou eles vão entregar algo muito grande a partir desses... 4 minutos, 5, de suspense que foi criado. A recompensa precisa ser interessante. Ou essa cena, ela foi apelo estético, tá? Quando o suspense perdura mais do que o necessário, ou seja, quando o suspense não te entrega nada, corremos o risco, ou seja, quando ele atrasa muito o susto, enfim... Corremos o risco de, nos próximos suspenses, né? Nos próximos momentos de suspense, a gente não comprar a ideia do suspense, tá? Que a recompensa seja esteticamente, principalmente falando, assim, de estética, seja grande. A recompensa tem que ser acachapante. Olha, tem garras. Você viu o detalhezinho ali, ó? Ó, garras, ó. O detalhezinho ali. Eita! E essa câmera aí, hein, parada no próprio eixo, virando de cima pra baixo, se é cinema. Câmera maravilhosa, vai voltar pro centro... Nossa, ouro! Palma! Ela chorou de medo, foi isso? Que maravilha! A câmera não precisava ter cortado, vamos combinar isso aí. Aquela câmera que girou aqui, aquela câmera que girou aqui por baixo no próprio eixo, fez uma elipse, né? Ela não precisava ter cortado isso aí. Olha os bichos! A câmera não precisava ter cortado isso aí, assim, assim, eles choraram sem expressão. Eles choraram sem a expressão de tristeza ou dor, seja o que for prólogo. Né, legal isso. Será que o bicho é tão macabro que se conecta com o sentimento mais íntimo que faz chorar automáticamente, mesmo que não tenha tristeza ou dor, seja lá o que for? Se for, se for muito, muito, muito interessante esse sentimento. Eles passaram muito tempo, porque a luz ali, ela dominou. Não, não é nada do que eu tinha falado. Assim, como é que essa mulher estava lá, sumiu e apareceu aí? Será que ela é um sonho dele? Não estou entendendo. Estou tentando ficar seco, mesmo que você. O tempo caiu, se levantou. Pode ter lance de poder, ela se teletransportou, né? Teleportou, melhor dizendo. Meu nome é Fragile. Está escrito na sua roupa, moça. Sim, eu ouvi de você. Ali se do! Ali se do! Não tinha percebido! Sam Porter presta. O famoso carteiro, né? Vai comer. Hakuna Matata. Ou seja, é aquele lance de high-tech, low-tech, né? Boa animação, plano fechado. Não tem vergonha de mostrar os detalhes. É um jogo, nós sabemos que é um jogo. Não tem vergonha, inclusive os olhos, vou te falar, hein? Deve ser difícil aqui no seu próprio. Sim. Deixa eu só voltar essa cena aqui, desculpa. Aqui ficou bem claro pra mim. Vamos esquecer todo o resto que está no rosto dela. Por mais que, olha que texturazinha linda aqui, ó. Né? Da... Imperfeição do rosto. É justamente a imperfeição do rosto humano. Ó, tá vendo? Ó, as texturazinhas aqui, tudo. Mas esquece todo o rosto. Olha só pra isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Esquece todo o rosto. Olha pelo olhar, a mudança no olhar, e o brilho que está no olho. Será que vai ser, assim, o jogo todo esse brilho no olho? Olha por esse brilho no olho, como que a gente tem a noção exata do sentimento de prazer que ela teve ao comer pela mudança do olhar, mais do que o rosto como um todo. Na animação, assim, eu sei muito pouco de animação. Mas, na animação, se... Cara, acerte no olhar, o resto pouco importa. No cinema, você quer tirar mais profundo a atuação, fecha no close-up. Isso aqui é um close-up. Que nossos olhos irão automaticamente pros olhos ali do ator, da atriz, quer que seja. E olha como eles fazem o olhar perfeito. Para, brinca. Agora eu vou ficar olhando só pros olhos. Plenty de traidores. Não tem muito o resto de nós agora, só para um pouco de nós. E no topo disso... Não tem muito o resto de mim, também. Ih! Isso é por causa da chuva, será? Eu faço entregas. Então, a gente tem um cara que faz entregas. De vez em quando tem uma chuva que vem atrapalhar, e agora ele não tem mais a moto. Tá lascado, né? Cuidado por si. Essas coisas nunca vão se atrapalhar por muito tempo. Ali tem uma cidade ali na direita, já tá aparecendo. Eu tô vendo, viu? Então, tem cidade aí, né? Mas tem vários espaços entre as cidades. Estranho. E aí, viu ali um patoazinho ali embaixo, ó? É um patoá, né? Parece um patoá. Ou seja, tem uma questão sobrenatural. Religiosa? Mística? Será? Se sim, legal. Sumiu. Sumiu. Teleporte. Então, será que aqueles DOOM é referente a DOM? DOOM, né? Dei, ó, ó, referente a DOM. Cada pessoa tem um DOM. É isso? Se for um jogo, faz sentido. Ó o patoazinho ali embaixo. Achei legal. Dá pra tatuar, hein? Deu um Ronaldinho ali? O que foi isso aqui? Do nada, cara? Deu um Ronaldinho, cara? Ô, 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 ô. Ronaldinhozinho, hein? Ah, indo pra direita é o peso das coisas? Deve ser, né? Na hora não. É o peso das coisas. Eita, isso deve dar uma dificuldade pro jogador absurdo, hein? Deve ser chato. Deve ser chato. Hã? Ê? Treinozinho resolviu, viu? A moto resolviu, né? Não, combinar. Um carro resolviu, mas um treinozinho... Andando assim. Deliverando carbo. Choveu, moça. Você não percebeu, não? O que é essas algemas aí que ela tem aí, ó? Essa algema pendurada. A tecnologia é muito estranha desse jogo. Muito estranha, muito estranha. É um apocalipse, é uma baixa tecnologia, uma alta tecnologia, tudo misturado, ó. Tem uns negócios ali no corpo dele que eu não sei o que que é, esse negócio amarelo. Tem um rádio, mas tem um patuá também, tem uma questão mística. E Hideo Kojima é o cara, hein? Já me passaram a fita que esse é o cara, hein? Vamos ver se ele é o cara mesmo aí. Me disseram várias vezes, é o cara, esse é o cara. Tem que assistir o jogo desse cara. Vou aqui. Designzinho bonito. Legal. Ele é o diretor de casting, ou seja, ele dirigiu os atores, então temos a atuação aqui. Tem outro negócio ali na roupa desse homem aí, ó, na frente, né? Que mixagem de som, hein? Vamos combinar? Quando o cara subir ali no carro, tem que estar ouvindo no fone, gente. Essa cena é bonita aqui, essa câmera é bonita, ó. Ó, que corte bem feito, ó. Tacózinho bem feito, não se preocupe em enquadrar 100%. Muito bom. Será que morreu da chuva? Mas isso aí também tem algema, ó, mas tá as duas no mesmo braço. Essa rua tá caindo com BTs. Você não pode usar outro? Eu queria que eu pudesse, mas não há tempo. E aí, só cair o maluco aqui. E colocar todo esse Kyrillium no ar, tão perto da cidade? Não posso fazer. É melhor isso que tentar o incinerador. Ei, nós podemos fazer isso. Opa, peraí, tem um negócio aqui que tá me incomodando. Macho, tu tá olhando pra onde, macho? O cara tá bem aqui, macho. Olha um pouquinho mais pra direita. Eles querem evidenciar tanto, eu acho, que essa questão dos olhos. Eles devem ter alguma tecnologia diferente com o negócio desses olhos aqui, não tem? Responde aí nos comentários. Parece que tem. Eles estão querendo evidenciar tanto esse lance dos olhos. que parece que foi colocar depois os olhos. Só precisa de alguém com você com os DOOM, tá vendo? Esse DOOM é alguma coisa com o DOOM. Pode ver. Mudança de foco ali, muito legal. Plano contra plano. Bem, ele já está nos primeiros estados da Necrosis. Se não nos acusarmos, esse lugar é um cráter. Então, como é que é isso? Podemos contar com você? O BRIDGE entra em um contrato com o Sam Porter. Sam. Pô, vai fazer a... Vai fazer a assinatura online aí? Legal esse conceito. Ou seja, tá sempre gravando, tá tudo sendo gravado, será? Um BRIDGE, baby, né? Com sua ajuda e você, nós vamos poder ficar um passo atrás deles. Isso é um bebê mesmo? Ele sente as coisas que o bebê... É um bebê mesmo? Ele sente as coisas que o bebê sente? O que ele deu uma... Ele mudou a personalidade quando ele ligou? Pra que que é esse bebê? Produzir direita pro Hideo Kojima, esse é o cara, hein? Já falei. Me falaram que ele é o cara. Tô acreditando. Ah, o lance do bebê me pegou, hein? Vai ser explicado, não vai? Por favor. Não só joga as coisas pra mim, não. Explica aí. Por que que um tem e o outro não tem? Será que é porque esse daqui, o... O Walking Dead tem o... Tem o Dom? Dom? Dom, sei lá. Câmera estranha essa. Aí, aquilo que eu falei, ó. As cidades estão longe, ó. Tem vastidões entre as cidades. Então, será que foi um apocalipse que desconectou as cidades em sentido de estradas, será? E aí, por isso, agora... Né? Pode ser. Death Stranding é algo. Esse daí é o famoso personagem orelha, né? É o famoso personagem orelha, ou seja, é um cara que chega na história pra nos explicar tudo. Falou sobre a chuva, chuva temporal. Falou sobre as cidades estarem distantes, não mais interligadas. Por isso que precisa como pessoas, como protagonista, então... Isso é um conflito. Temos dois conflitos. Chuvas, cidades, etc. Interessante. E os bichos lá, né? Ah, então... O mundo virou um limbo. Então, o serviço mais primordial, que era levar a comunicação de um lugar a outro, foi reduzido a uma baixa tecnologia. Que é, literalmente, o ser humano levar essa mensagem. Não existe mais a comunicação. Tudo que passamos ali com relação à comunicação. Ixi, o negócio... Então, os mortos, eles precisam... Precisam acontecer alguma coisa especial com os mortos, né? E os EPs, aparentemente é o nome do treco, os fantasminha lá, estão atrás do Walking Dead aí, hein? É um negócio... Acho que é um negócio focado ali com o Walking Dead. Não estou gostando da movimentação da cabeça aí, não está legal, não. Cara, o que se joga nesse jogo? Porque até agora eu só estou assistindo, né? Olha o bichinho ali, ó. Sam, você não viu nada? Olha aí, parece um radarzinho, né? Não, nada. Né? Ah, água caindo aqui do uniforme. Que detalhezinho maravilhoso. Parabéns por manter isso. Deve ser tão difícil animar tudo isso, gente. Bibi, faz sentido chamar de bebê. Tem um negócio no centro, não tem, ó? Ah, esse negócio no centro está saindo do corpo. Legal. Cara, que conceito complexo, bicho. Êêê, câmera linda. Se você pode fazer isso, faça. Armão, armão. Mascou tudo. Se você pode fazer uma câmera que... Foi tão difícil para o cinema fazer uma câmera que atravessa assim, janela. A gente está falando aí de Cidadão Kane, por exemplo. Cidadão Kane vem a câmera que vem lá da Clarabóia. Aí passa pela janela assim, nos entrega um plano sequência. Então se você pode fazer isso aí, meu amigo, já que você está no digital, no criado, no virtual, faça, brother. Faça mil vezes. Não precisa ficar cortando. Você é o próprio corte. Gente, aqui a câmera sai, ó. Entra ali por aquela frestinha. Maravilhoso. Isso é muito bom. Dá uma sensação de continuidade. De não precisar ficar entrecortando o filme. Ó. Vai acontecer o problema aqui. Vira para a direita. Ah, acabou, irmão. Perfeito. Perfeito. Joga os cacos de vidro aqui na frente. Maravilhoso. Se você pode fazer qualquer coisa com a câmera, faça qualquer coisa. Jogos, às vezes... Jogos, às vezes, não. Vários jogos precisam fazer isso. Nem todo jogo, né? Não, acho que nem todo jogo é gigante e tal. Mas esse, aparentemente, é gigante. Precisa fazer isso constantemente. Ó, as folhas morrendo e tal. Ok, vamos agora para a virada. Aparentemente, a gente está indo na virada do primeiro ato. Ou do prólogo. Do prólogo para o primeiro ato. Afinal, não sei nada desse mundo ainda. Então, acho que é prólogo ou o início do primeiro ato. Depois dessa virada, eu preciso de um grande conflito, tá? Gosto da água na câmera. Mesma coisa que eu falei. Se você pode fazer isso tranquilamente. O cinema... É tão custoso fazer algo disso. Então, se você pode fazer isso, faça o tempo inteiro. Nos coloque dentro do... Dessa narrativa aí. Utilize todos os elementos técnicos para tal. Olha que conceito massa, velho. Por isso que tem que incinerar, né? Esse daí já era, irmão. Deixa eu te falar. Eles estão aqui. Eu não posso te sair. Aí dificultou, né? O cara ficou velho? O cara ficou velho? Eu também gosto muito desse conceito de... Sci-fi no ar aí, hein? Muita referência de Blade Runner. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, o cara ficou velho aí, ó. Ou seja, é mais do que uma chuva ácida, né? Tipo, uma chuva... Degenerativa, talvez. Eu não sei qual é o conceito dado a ela. A chuva traz os bichos ou os bichos só aparecem mediante a chuva? Segunda cena que tem um negócio grande assim e eu preciso de uma recompensa. É a segunda cena de suspense com essas mãozinhas. Agora eu preciso de uma recompensa. Algo gigante precisa acontecer a partir disso. O scanner parou de pegar. Ainda não entendi qual é o do bebê. Preciso que isso seja explicado. Não entendi isso aí também do corpo, ó. Isso aqui não pode deixar os corpos ao Léo, porque os bichos levam e se tornam mais fortes por isso? O que que acontece? O cara, o que é esse vermelho? Sangue? Pegou. É uma entidade. Dá pra conviver com elas? Aparentemente sim, porque... Tá indo em coisas bem específicas, essas entidades, ó. Ah, não. Não é uma entidade. É um caba mesmo. Cara, que conceito bizarro. As realidades... Será que aquele negócio de morte e vida se fundindo, as realidades se misturando, será que é isso? É, não é? Chorando lá, cê viu? Ó, a questão do limbo lá. Ah, né? Não parece o cachorro do limbo? Ele tá flutuando, mas tá flutuando também as avessas, ó. Ah, ele agora vai ficar com o bebezinho aí. O conflito dele vai ser cuidar dessa criança? Mas vai ter alguma coisa com essa criança. Isso lembra muito os titãs, né? Aquela... Entidade dos titãs. Muito, cara. Muito conceito. Peraí, Churro. Só dá uma pausazinha rápida aí. Falta um pouco tempo de vídeo aqui. Muitos conceitos novos. Tem muito conceito aqui, cê joga na minha cara. Acredito que vai ser uma parada muito complexa. Tô muito confuso. Senti coisas relacionadas a limbo, a vida, morte, como disse o texto, tudo misturado. Esses conceitos estão bem difíceis de juntar e de criar um pensamento sobre. Eu fico assistindo as coisas tentando, não é nem acertar, mas tentando achar logo a questão de conflito e tudo. O roteiro não tá entregando isso, mas eu tô adorando. Eu não tô conseguindo saber explicar por quê. Acho que essa questão da tecnologia que é colocada aí, e mais legal, essa estética de sci-fi mais terror, que não dá pra entender direito o que é o que ainda. É uma coisa muito interessante. Se fosse um filme, eu estaria completamente preso na poltrona. Nossa, essas câmeras com esse movimento oblíquo, todo tempo acontecendo, né? Essas elipses, todo tempo acontecendo. Cara, que maravilha. Será que ele já foi pego várias vezes pelas entidades? Porque tá cheio de mão no corpo, né? Não é daquela cena anterior. As tecnologias sumiram, as roupas sumiram, tudo sumiu. Gente, que câmera é essa? Quem é esse cara que tá fazendo essa câmera maravilhosa, pô? Você não precisava ter cortado. As algemas. Muito conceito. Muito conceito. Muito conceito. E agora que vem um sentimento de choro, ele não chora. É sonho. Estão brincando com a cabeça dele. Pera. Tamanho menor, hein? Cicatriz aí. Se focar na cicatriz, ela tem algum motivo especial na história. Cheio de pendrive. Porque só os pendrives que não foram... Olha o olhar! Parece o ator mesmo. Gente, como eles fizeram essa tecnologia do olhar aí? Deixa eu... Com essência. Eu sei que vocês querem que a história corra. De tudo que eu vi até agora. Tecnicamente falando. Isso aqui... É o ouro. Esse brilho no olhar... Eu não vejo... Com quase nenhuma animação. E esse brilho no olhar... É especial... Se o jogo for entregar drama. Se o jogo for entregar uma intensidade dramática. Em algum momento. Esse zóio aqui real. Que parece um CTRL C, CTRL V da vida. É aqui que mora. Bem aqui. E eles sabem tanto... Que eles entregam mais do que um close-up. Isso aqui é um primeiríssimo plano. Ou um plano detalhe. É acima do close-up. É muito difícil fazer isso no cinema. Principalmente hoje em dia. As câmeras IMAX e tudo. Porque não é todo mundo que tem coragem de enquadrar. Para entregar a expressão do ator ou da atriz. E aqui como eles têm essa expressão. E eles confiam nessa questão do olhar. Eles fazem isso perfeitamente. Eu vi muita coisa aqui nesse trecho aqui. Mais ou menos 30 minutos. Isso aqui... É a essência da parada. Se mantiver para frente aí até não sei o que mais... Me pegou. Diferente. Por que que só ficou a algema e esses pendrives aqui pendurados aqui no pescoço? Um, dois, três, quatro, cinco... Isso aí me lembra aquele lance. Me lembra Eternos. De novo a Cloisal vem aqui. Me lembra... Os bichos tudo mortos. Que plano maravilhoso. Isso aqui é... É capa de... É capa de computador, assim. De background, assim. Como é? Papel de parede. Wallpaper. Me lembra muito Eternos. Me lembra muito... A Cloisal. Os planos de vastidão. Mas tá me lembrando muito, com essa trilha sonora principalmente, a chegada do Denis Villeneuve. Não sei se vem antes ou se vem depois. Mas tá me lembrando muito isso. Agora, por que que esses bichos não levam algumas coisas? Por que que esse cara ficou... O que é isso? Sabe outra coisa que tá me lembrando também? É... Acabei de ler. Tava relendo, na real, Sandman. Tem hora que o Sandman... O Sandman não, desculpa. O sonho. Ele entra na cabeça de um guarda. E esse guarda tava sonhando na praia. E a partir da praia, ele domina esse cara, né? Então, também tem essa questão da praia que entrega sempre sensação de vastidão. E essa vastidão aqui, com esse cara sozinho e tudo morto, demonstra, do meu ponto de vista, que esse cara é especial. Como a gente diz aqui no Será, que esse cara é especial. pôs-se embora ali, os eternos. Tudo isso era o prólogo. Perfeito. Esse elementinho aqui também existe, né? Ó, esse elemento aqui das coisas vazando existe bem aqui. Tá vendo os rastros aqui, ó? Aparecem muitas vezes esses rastros aqui. Cara, sobre o que fala essa história, pelo amor de Cristo, hein? Me digam não. Não me digam não nos comentários, tá? Eu não quero saber não. Deixa eu descobrir. Adorável transição do letreiro. Pra... Pra voltar aí pra cena. Olha a mixagem jogando só do lado direito. Mixagem perfeita. Shake cam. Câmera balançando. Pra que a gente se sinta dentro da cena. Isso ficou um pouquinho tosco do meu ponto de vista. Água é sempre difícil. E ele vai pra onde? Ele vai pra essa vastidão? Ele vai pra essa eternidade? É hora não. Macho, eu conheço demais, mano. Referência é o bebê que tava dentro da água. Ele tá renascendo, é isso? Ou ele tá morrendo? Morrendo não. Ele tá renascendo. Ele morreu ali naquela situação. E ele tá renascendo. É isso. Ó, os corpos. Tudo. Tudo ali, ó. Tá vendo? E por que que não conseguiu tirar a essência dele? Efeito vértigo. Vindo cada vez mais pra profundidade. Vindo cada vez mais pra profundidade. É patriado. Portanto, ele pode voltar na emenda... Comecei e foi hoje não, mano. Comecei hoje não, gente. Eu gosto disso aqui, agora analisando do ponto de vista de jogo, né? Os jogos tem essa questão de você morrer e você volta. Muitos jogos não tentam conectar isso à história. Ou seja, você morre e você volta por quê? Porque você tá num jogo. Ponto. Nesse caso aqui, ó. O Sam é um repatriado. Ainda não sei o que é um repatriado, mas talvez saberei um dia. Então ele é um... Logo, né? Já que ele é esse repatriado, esse lance de morrer não é só uma questão do jogo. Aqui é uma questão da narrativa também. Então ele não morre e volta por acaso. Porque sim. Porque é um jogo. Porque é um game. Aqui a gente tem uma proposta de imersão forte, narrativamente falando. Isso é roteiro. O roteiro influenciando, a meu ver, na jogabilidade. Do ponto de vista bom, inclusive. Só tô querendo saber pra onde vai essa história. Quais serão os conflitos em si. Será que vai ser sempre fugir dessas ameaças? Se for, pode se tornar cansativo. Enfim. Olha lá, ele nasceu. Gente! Ih! Ih! É nascer, papai. Falei, hein? Medsby Kelsen. Bebe. Você ouve? Acabou? Acabou! O que é esse cara? Acabou, família! E ele fala Bebe, Bebe é o nome daquele treco. Mas esse bebê tava dentro do Sam? Será que o Sam um dia foi um desses bebês? O que é o personagem do Madius Mikkel? O bebê tá dentro dele e tudo? Tem os olhos dele? Não, os olhos são diferentes. É só uma alusão, ele tá renascendo. Eu tô desgraçado da cabeça. Enfim, essa foi a parte 1 do crítico do cinema reage a Death Strand. O que eu sinto aqui? Muitos conceitos. Um conceito que já me pega de cara é esse low-tech, high-tech que eu já falei. Ou seja, baixa tecnologia e alta tecnologia misturado. Típico de pós-apocalipse, onde algumas coisas de alta tecnologia ficam e outras de baixa tecnologia precisam ser reativadas, trazidas novamente pra que você consiga desenrolar naquele cenário que aparentemente deu tudo errado. As cidades, pelo que eu entendi, estão desconectadas. Então a gente vai falar de um conflito macro aí, talvez, de reconectar as cidades. É meio óbvio isso. Isso me lembra até um pouco o Westworld, né? Como se alguma grande inteligência tivesse sido derrubada ou dominado tudo. Desconectou esses grandes centros. Sendo assim, eles vão na tecnologia mais baixa de todas pra ajudar a reconectar essa cidade, que é o ser humano, né? O ser humano é a primeira das tecnologias que aparecem na humanidade. Ele falou ali de bastão ou corda. Não. A primeira tecnologia, de fato, a primeira máquina que aparece na humanidade é o ser humano. É o humano bicho em si, né? Somos nós. Então o jogo, não é aquela realidade, aquele contexto, vai, na essência, a utilizar o ser humano pra resolver ali as questões que antes eram resolvidas com mensagens de texto, celular, smartphone, essas coisas. O conceito aqui interessante de fim do mundo, de fim dos tempos, de apocalipse. Um conceito, a meu ver, bem inovador. Fiquei buscando referências, assistindo de ponta a ponta. Não me vieram tantas referências. Ou seja, estou diante de algo novo. Estou diante de algo inédito. E isso está desgraçando a minha cabeça. Porque são muitos elementos, muita coisa pra conseguir conectar e conseguir dar um desfecho ou alguma coisa assim. Tá difícil. Em termos técnicos, eu acabei de assistir um filme, a câmera está sempre se movendo, a câmera está sempre viva. E às vezes eu reclamei disso no The Last of Us, do tipo, cara, não corta essa cena, não precisa, você está criando essa cena. Você não tem as dificuldades reais de se filmar uma cena. Então, se tem um vidro na frente da câmera, passa esse vidro. Você não precisa cortar o plano. Isso aqui faz muitas vezes. Muita calma com a fotografia. Usa essa passagem elíptica da câmera. Então, ela está aqui, faz a transição, utilizando um balanço, mostra o que tem que mostrar e depois volta para o objeto anterior. Isso requer muita habilidade, muito tempo de ensaio, de gravação, as coisas precisam estar muito bem organizadas. Então, o jogo não precisa organizar exatamente isso. Quando o jogo faz isso nas suas cinematics, por isso tem esse nome, eu valorizo muito. Analisei o Uncharted, não vejo tanto isso acontecer. Analisei The Last of Us, que utiliza bastante, mas poderia utilizar muito mais. Analisei Ghost of Tsushima, que usa muito isso. E analisei God of War, que o grande lance ali é a sequência, o plano sequência que tem. E para isso não dificulta esses movimentos de câmera. Só que uma coisa que esses quatro aqui que eu falei não tem, é o exagero, o bom exagero do close-up. O bom exagero do close-up, já falei, é o ouro aqui. Eles confiam tanto na expressividade que eles colocam na animação, confiam tanto no olhar, no brilho que tem esse olhar, na vivacidade que tem esse olhar, que eles exageram no bom sentido nisso. E para mim, até agora, é o grande, grande diferencial que eu tive até aqui. E não só isso, a história inovadora, que eu não sei o que vai vir dela. Caso esse vídeo tenha uma reação positiva, eu posso continuar reagindo a Death Strand. Depende de vocês. Deixa o like, compartilha, comenta também. Gostaram? Não gostaram? Deixa teu comentário. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.